Como acabar com a retenção de líquidos Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde buscamos sempre trazer informações valiosas para promover uma vida saudável e cheia de bem-estar. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema que pode ser bastante incômodo, como acabar com a retenção de líquidos. O inchaço causado pela retenção de líquidos pode afetar nossa aparência e bem-estar, mas estamos aqui para compartilhar dicas práticas que podem ajudar você a aliviar esse problema. Vamos explorar como identificar a retenção de líquidos, suas causas e, o mais importante, estratégias eficazes para reduzir o inchaço e se sentir melhor. Identificando a retenção de líquidos A retenção de líquidos é caracterizada pelo acúmulo excessivo de fluidos no corpo, levando ao inchaço, especialmente nas mãos, pés, tornozelos e abdômen. O inchaço pode ser acompanhado por sensação de peso, desconforto e até mesmo variações no peso corporal em curtos períodos de tempo. Causas da retenção de líquidos Várias razões podem levar à retenção de líquidos, incluindo dieta rica em sódio, falta de hidratação, desequilíbrios hormonais, períodos menstruais, condições médicas como insuficiência cardíaca e problemas renais. Identificar a causa subjacente é fundamental para adotar as abordagens corretas de tratamento. Dicas para reduzir a retenção de líquidos Reduz o consumo de sódio. Uma dieta rica em sódio pode contribuir para a retenção de líquidos. Evite alimentos processados, enlatados e fast food, que geralmente são ricos em sódio. Opte por temperar suas refeições com ervas frescas e especiarias. Hidratação adequada Pode parecer contraditório, mas beber água suficiente ajuda a aliviar a retenção de líquidos. A hidratação adequada ajuda a equilibrar os níveis de eletrólitos e estimula a eliminação de fluidos retidos. Consuma alimentos diuréticos Alguns alimentos naturais têm propriedades diuréticas, como pepino, melancia, abacaxi e aspargos. Esses alimentos podem estimular a produção de urina e auxiliar na eliminação do excesso de líquidos. Atividade física regular O exercício ajuda a movimentar os fluidos pelo corpo e estimula a circulação sanguínea. Caminhadas Natação e yoga são excelentes opções para reduzir o inchaço. Elevação das pernas Elevar as pernas por alguns minutos ao longo do dia pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e reduzir o acúmulo de fluidos nas extremidades inferiores. Massagens Massagens suaves nas áreas afetadas podem estimular o fluxo linfático e auxiliar na eliminação de líquidos retidos. Chegamos ao final deste vídeo, onde compartilhamos dicas práticas para acabar com a retenção de líquidos e aliviar o inchaço. Lembre-se de que a retenção de líquidos pode ter diversas causas, e a identificação da causa subjacente é fundamental para adotar as estratégias corretas. Se você gostou dessas dicas ou conhece alguém que possa se beneficiar delas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!